Fala galera, pessoal, cheguei agora do trabalho, aí vim pra cá pra ver se eu pegava uns peixinhos, né, pra mostrar pra vocês E assim, pessoal, olha aí a minha surpresa, olha aí o que foi que eu peguei aqui, ó, olha aí Olha o que acabou de chegar, gente Ao invés do peixe, tá aí um camarão Tá aqui, pessoal, olha aqui, ó, vou tirar o anzal aqui dele, ó Não sei se ele vai morrer, né, porque o anzal entrou na cabeça dele Ó, se mexendo, ó Vai cair na tua mão pra gente poder ver Ele vai pro lado, ele vai pro lado, ó Oi, tá vendo, pessoal, olha Tá, eu mesmo Pessoal, eu tô beijinha porque eu não sabia que aqui tinha camarão Eu também não Eu tô aqui no peixinho filhote Tira a mãozinha, neném Olha, menina corajosa Ui, ui, eita, a corajosa do papai Ô, jogou Tchau E agora o papai ia comer o camarão E agora Era pra assaltar E o papai não ia comer mais, não E agora O papai já tá de parrinha cheia, né, Isabelle? Tá gordinho Pois é, pessoal, eu vou tentar ver se eu pego o outro aí, beleza? Se tem um, tem vários, né? Aí eu vou ver se eu consigo pegar mais Se tiver, eu vou mostrar pra vocês Cuida Marcelão A gente descobriu a fonte Onde tem camarão de graça E o bicho é bruto Olha aí, gente Mais um aqui, olha Você tá cachorro, ó Tô com medo Tô com medo Tô com medo Vou mostrar aqui, amor Pertinho Calma, gente Calma, gente Aí pessoal, olha, vocês conhecem esse peixe aqui, eu não sei o nome dele não, mas tá parecendo um cascudo, eu vou soltar ele agora, ele tem dois ferrão do lado, aí ó, vem mais pra cá pra tu ver, parece um tubarão, olha pessoal, quando a gente pega ele abre os ferrão, tá vendo aí, caralho meu, essa vai pra nossa barriguinha, eita esse é grande meu amor, olha aí galera, acabar o povo disse que não tem peixe aqui, ó, pra vocês mais do meu pau, gente, dá dó de jogar, pra pegar o peixe é por aqui, ó, não é por cima, é um sapo, é um... Ai, 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 papai, uhu, ei, bora dedé, essa é pra você, olha aí amor, já já eu puxo, você vai com o Roberto, vai, puxa pra cima, viu, com força, ó, vai, isso, oi, ai meu vem, 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 tá fumando amor? Vai, tô sim, não posso perder nenhum capítulo, eita, caiu, ó, pegou, pouco, mas pegou, é muito rápido, é muito rápido, pega aí Ed, olha aí gente, que maravilha, essa paisagem, eita, comeu, a visão aqui da nossa casa pra lagoa, olha ali o avião, olha aí sim, onde? preste atenção amor, aqui, lá vai, lá está o avião, lá está ali pra ver bem clarinho, o que? aí amor, tá filmando, bora meu filho, vai, uhu, agora mais um, eita, a janta já tá garantida, bora dedé, tu disse que não tinha peixe, só pescava no alto mar, disse que o peixe não gosta de tu, é grande, viu, mostra aqui ele, ai meu Deus, menino que ele tá aí pescador hoje, chegou com tudo, até camarão pescador, é, olha a isabelinha ali, ninê, cadê tu, ninê, oi, dá um oito pessoal, oi pessoal, oi meu Deus, que beijo gostoso, puxa, oi ninê, puxa, quase ó, aí o peixe ele chega eu vou bolhando aqui, olha aqui, olha o jeito da vara aí, ó, olha a vara, chega entorta, olha aí, olha o tamanho do bruto, olha aí pessoal, o tamanho do cara, um dos maiores até agora, olha como pegou, eita menino, não joga esse, olha aí, por favor, vou mostrar aqui pra vocês, ó, mas tem meu palmo, olha aí, ó, passa de um palmo, né, será que o bicho é bruto? Eita, cuidado, não joga, por favor, eita menino, o bicho é bruto, viu, e é bonito, e aí pessoal, o tamanho da tilápia aí, eita menino, eita, bora dedé, cuida dedé, esse peixinho com farinha e café, tchau, é uma pena, né gente, mas, fazer o que, né pessoal, um beijo pessoal, tchau, até o próximo vídeo, Deus quiser, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar aí com os amigos, deixar o joinha, deixar o joinha, né pessoal, tchau pessoal, um abração aí a todos, hein, amanhã vou ver se eu consigo fazer uma armadilha pra pegar os camarão, se der tudo certo, aí eu mostro pra vocês, viu pessoal, a gente vai fazer um vídeo mostrando, né amor, é, beleza, tchau pessoal, até o próximo vídeo, boa noite, vamos terminar aqui com essa paisagem, Tchau, tchau, tchau.